Uma cordelha, pois sou o bichão muito cruel. Pode parar que eu tô de chumpeiro. Onde se meteu? Eu tava me escondendo. De quem? Das minhas sequestradoras. Elas estão tentando roubar a tela da fundo do senhor Tortuga, meu amigo. Então vamos lá. Cara! Ah, batata. Eu não sou o Bidete Raporazes, mas posso aprender três coisas que não vão acontecer. Primeiro, eu não vou me machucar. Segundo, eu não vou me machucar. Vida cheio, vocês não vão sair daqui com essa tela. Tenho que fazer um balanço. Cara, amanhã uma vez no dia já não basta balanço. Eles estão em vez. Atraem deles. Ah, não! Ah, eu não peguei agora. Ah! Eu tenho todo o tempero aqui e não tenho medo. Eu não Nations. Ah, eu não peguei agora. Um dia mesmo. Ah! 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 Ah!